Jackson Henrique era apenas uma criança inocente de 7 anos de idade, sem nenhuma culpa pela violência enfrentada por uma sociedade indefesa. Naturalmente, como qualquer outra criança, gostava de brincar, sem se preocupar com essa tal violência. E foi brincando que Jackson morreu, vítima de arma de fogo, alvejado por dois disparos, um na barriga e outro na cabeça. Mas por que uma criança de apenas 7 anos de idade foi morta com tamanha violência? Porque Jackson morava nesta casa. Ao lado, morava um homem identificado por Pucci. De acordo com as informações, ele era envolvido no consumo de drogas e estava devendo ao tráfico. No dia do crime, Jackson estava nesse local brincando com outras duas crianças. Era o primo dele, que mora em frente, e o filho de Pucci, outra criança, que mora ao lado. Pucci, o verdadeiro alvo do crime, estava sentado exatamente neste local, de costas para as crianças. Só que, de repente, dois homens e uma motocicleta apareceram na entrada da rua. Neste momento, o filho de Pucci gritou, dizendo, Aqueles homens estão vindo para matar o meu pai. Rapidamente, o primo de Jackson correu para a casa dele. O filho de Pucci veio para cá e se escondeu naquele beco. Jackson, sem saber para onde ia, tentou se esconder dentro de casa. Só que ele pegou a direção errada. Do local que ele estava, ele poderia ter ido pelaquela entrada. Só que, infelizmente, ele deu a volta. Era um caminho mais longo. Ele veio por aqui, na intenção de entrar na residência dele. Só que o alvo do crime, que era o Pucci, correu na mesma direção que Jackson. Os atiradores estavam disparando. Jackson caiu nesse local, já com um tiro na região do abdômen. E Pucci continuou correndo aqui por esse beco. Vários tiros atingiram aqui as paredes das residências. Marcas de balas para todos os lados. Inclusive, aqui também, nessa janela. Os dois homens estavam convictos que iam tirar a vida de Pucci. Pucci tentando fugir, acabou sendo executado exatamente nesse local. Já aqui no quintal da residência. Vários tiros na região das costas, principalmente. Após executarem o Pucci, os homens voltaram. Pelo mesmo caminho, já na intenção de ir embora, já que tinham acabado de cometer o crime. Mas, infelizmente, ao passarem de volta por aqui, o que aconteceu? Eles encontraram o Jackson, o garoto de apenas sete anos, deitado nesse local, já com um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Sem nenhuma piedade, um dos homens sacou a arma e atirou, mais uma vez, contra a cabeça de Jackson. O garoto, infelizmente, morreu na hora. Em meio a essa triste dor e comoção, a família de Jackson e toda a sociedade da cidade de Demevalobão se uniram para pedir paz e justiça. Todos se encontraram em frente ao fórum da cidade. Aos poucos, as pessoas chegavam, trazendo faixas e cartazes com mensagens pedindo que o crime não fique impune. De acordo com que as pessoas iam chegando, Dona Janaira, mãe de Jackson, ia se emocionando, tendo a certeza que todos também estão compartilhando com ela este momento de dor. Meu filho estava só apenas brincando aqui em frente de casa. Não tinha nada a ver com o push e ele ter feito isso. Correr para o lado que meu filho estava. Podendo ter ficado, ter corrido para o outro lado, correr para o mesmo lado que meu filho. E aí meu filho só queria se defender da morte, queria entrar para a dentro de casa. E ele correu para o lado que meu filho estava. Algumas pessoas dizem que ele pegou meu filho no braço para fazer discuto, mas eu não tenho certeza. Mas o comentário rola que ele pegou meu filho no braço. Em seguida, foram encaminhadas pela cidade até a delegacia, onde a mãe de Jackson foi ouvida pelo delegado Luiz Guilherme. Em entrevista, o delegado diz para a nossa equipe que não pode revelar detalhes das investigações, mas diz que os trabalhos já estão bastante adiantados. Até a data de hoje, o que eu posso informar é que as investigações estão bem avançadas. Então, logo elas estiverem concluídas, a imprensa, bem como a população da minha valência, ela vai tomar conhecimento do resultado das investigações, com possíveis prisões, e os presos serão encaminhados a ficar à disposição da justiça. Dona Janaira, mesmo tendo o apoio de todos da cidade, ainda sofre com a dor e a tristeza de perder um filho. Toda hora eu sinto falta do meu filho. Meu filho era muito importante para mim, muito importante. Eu não sei o que fazer mais. O meu filho era muito importante para mim. Era o amor da minha vida. E tiraram ele de mim, dessa forma tão brutal. Tchau!